E aí, beleza? Eu sou Bruno Venturin, quero te convidar para assistir essa série de aulas sobre escalas maiores e seus dedilhados. Todo o material didático está disponível no meu Telegram, Bruno Venturin Academy. Você vai ter o link aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e agora sem mais delongas, vamos lá botar a mão na massa. Boa aula! Então está aqui, aquela tabelinha e vamos usá-la de base para fazer os dedilhados, ok? Então agora, escala de Fá, né? Então a escala de Fá é um pouquinho diferente, ela tem um dedilhado peculiar só dela e na mão direita é um, dois, três, quatro, um, dois, três. Então vamos lá. E para a mão esquerda, cinco, quatro, três, dois, um, dois, três. Um, três, dois, um. Um, três, dois, um.